Você agradece a Deus pelo Senhor, entre parênteses, Romanos, capítulo 3, dos versículos 10 ao 31. Abre aspas. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jaquitância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Fecha aspas. Os seres humanos não têm nada do que se orgulhar na carne. Romanos, capítulo 3, dos versículos 10 ao 12, afirma, abre aspas, Como está escrito Não há justo Nenhum sequer Não há quem entenda Não há quem busque a Deus Todos se extraviaram A uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há nenhum sequer Fecha aspas Nós todos somos cheios do pecado Perante Deus Em razão da carne Alguém pode se tornar justo Por si próprio Através da carne? Pode haver carne justa Por natureza Diante de Deus? Um ser humano Nunca poderia ser justo Com a carne A carne Nunca pode ser justa Sem ser liberta Dos pecados Através de Jesus Cristo Aqueles Cujos pecados foram destruídos Não têm do que se orgulhar Com as suas carnes Nós Cujos pecados foram destruídos Também Não podemos evitar De nos afastar Com a nossa carne E não temos a capacidade De sermos bons Nós Não podemos dizer Que nós levamos vidas boas Exceto quando Nós servimos ao Senhor E fazemos obras espirituais Assim como Jesus Diz Abre aspas O que é nascido da carne É carne E o que é nascido do Espírito É Espírito Fecha aspas Entre parênteses João Capítulo 3 Versículo 6 A carne A carne Apenas Se agrada Em andar Na sua cobiça E o Espírito No Espírito A carne nunca pode ser Transformada No Espírito Todos os seres humanos Nascem Pecadores Vivem sob O pecado Morrem Em vão E são lançados No lago De fogo Do inferno Eles não teriam esperança Se Deus não tivesse Enviado Seu único Filho Ao mundo Para os salvar De todos Os seus pecados Se há Uma esperança Para nós É porque Deus Nos deu Uma verdadeira Esperança Se não fosse Por Deus Nós não Teríamos Nem a justiça Nem a esperança Esta é a verdade Quando nós Analisamos O destino De cada um Incluindo Eu E você No mundo Apesar De sermos Chamados Abre aspas Os senhores Da criação Fecha Aspas Nós Nós Estamos Destinados A nascer No pecado Independente Da nossa Vontade Viver em vão E ir Para o inferno Como nós Somos Transitórios Nós Usualmente Identificamos A vida Efêmera Do ser humano Como a de uma Libélula Que nasce E vive Toda a sua vida Em um dia E morre E retorna Para a poeira Nós Não temos Esperanças Sem Jesus A única Coisa Necessária Que os seres Humanos Fazem Durante a vida É Nascer Comer Beber Morrer E ir Para o inferno Não importa Quão famoso Ou importante Ele possa ser Nós vivemos Em vão E desaparecemos Em vão E estamos Destinados A receber O julgamento Eterno Contudo Deus nos Deu a lei Para nos dar O conhecimento Do pecado E Então Gratuitamente Nos fez Justos Pela sua Graça Através Da remissão Dos pecados Em Jesus Cristo Ele enviou Seu único Filho Que levou Todos os nossos Pecados E foi Crucificado Para ser A propiciação Para aqueles Que crerem No batismo E sangue De Jesus Deus propôs Jesus Para ser A propiciação Para nós E nos Justificou Como Aqueles que tem A remissão De pecados Podem ser Podem ser Justos Nós Que temos A remissão Dos pecados Temos a justiça Da carne Você tem Do que se Orgulhar Na carne Diante de Deus Nós Não temos Não temos Nada Com o que Nos Orgulharmos Na carne Por causa De Deus O Senhor Nós Somos Libertos E damos Graças A ele Pois Nós Temos A remissão Dos pecados A confirmação Da salvação E a vida Eterna Nós Que temos A remissão Dos pecados Não somos Nada Diante De Deus A carne Humana Tem algo Com que Se Gloriar A carne É justa Nós Temos Algo Com que Nos Gloriar Em nossos 70 80 Anos De vida Um ser Humano Não tem Nada De justo Do que Nós Temos Com que Nos Orgulhar Diante De Deus A carne Realmente Não tem Com que Se Gloriar A carne Não tem Nada Com que Se Orgulhar Nem Mesmo 0.1% A única Coisa Com a qual Podemos Nos Orgulhar É a Justiça De Deus O que Nós Podemos Nos Orgulhar É que O Senhor Nos salvou De nossos Pecados Como Está Escrito Abre Aspas Mas Agora Sem Lei Se Manifestou A Justiça De Deus Testemunhada Pela Lei E Pelos Profetas Fecha Aspas O Senhor É a Nossa Vida Eterna E Nosso Salvador Ele Nos Fez Justos Nós Somos Justos Porque Jesus Nos Salvou Perfeitamente Nós Nós Temos Nada Com O Qual Nos Orgulhar Na Carne Ou Com As Obras Da Lei Nós Somos Gratos E Louvamos Ao Senhor Por Ter Sido Batizado E Por Levar Todos Os Nossos Pecados Para Cumprir A Justiça Nós Temos A Justiça Da Fé O Senhor Salvou Todas As Pessoas No Mundo Dos Seus Pecados Sem Deixar Ninguém De Fora A Salvação De Deus Nos Traz Felicidade E Nos Dá Esperança Nos Dá Um Novo Poder Nós Não Temos Com Que Nos Orgulhar Se Não Com Deus Longe De Podermos Nos Orgulhar Perante Deus Nós Temos Que Nos Envergonhar Muitas Pessoas Tentam Oferecer Os Seus Esforços Para Deus Com Orgulho Das Suas Obras E Sua Própria Justiça Mas Sua Justiça Própria É Como Uma Roupa Suja Eles Podem Ter Algo Sobre O Que Se Orgulhar Entre Si Mas Não Perante Deus O Senhor É O Perfeito Salvador Para Nós Jesus O O Salvador O Ele Também É Chamado De Cristo Isto Significa Que O Salvador Que Veio em aparência de homem, era Deus. Nós o chamamos de, entre aspas, Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador e Deus. Nós damos graças ao Senhor, o louvamos, fazemos boas obras diante dele e temos vidas fiéis porque Deus nos salvou completamente. Primeiramente, apenas os crentes em Deus podem fazer obras justas. Nós podemos trabalhar com justiça sem pecado porque o Senhor levou todos os pecados do mundo e tornou-se o nosso Salvador que nos salvou de todos os nossos pecados. Nós não podemos resolver os nossos problemas de pecados por nós mesmos. Um ser humano não pode nem eliminar os seus pecados, nem guardar a justiça de Deus por meio das boas obras da carne. Deus destruiu todos os nossos pecados e nós recebemos a justiça de Deus. Nós somos justos. Nós podemos guardar a nossa justiça, santificando a nossa carne com obras virtuosas de nós mesmos? Se alguém pudesse fazer isso, seria um irmão mais velho de Jesus. Jesus nunca poderia ser o salvador para tal pessoa. Nós temos o instinto de tentar guardar a nossa própria justiça com a habilidade da nossa carne e emoções. Sem perceber isso, a carne age por instinto. Nós instintivamente lutamos contra o perigo. Queremos comer muito quando vemos uma comida gostosa e queremos nos divertir quando vemos algo interessante. Nós instintivamente queremos guardar a justiça de Deus com a carne, porque a carne age por instinto. Contudo, nós não podemos fazer isso. Nossa salvação não é pela nossa própria justiça. Nós nunca poderíamos ser salvos pela lei, fazendo boas obras com a carne ou nos dedicando mais a Deus. Nossas obras não estão incluídas na justiça de Deus, nem mesmo 0,1%. Nós somos justificados pela crença que Deus veio ao mundo em aparência de homem e recebeu o batismo de João Batista antes de ser crucificado para cumprir a justiça que nos salvou perfeitamente de nossos pecados. O Senhor que nos salvou é o perfeito Salvador. O Senhor cumpriu toda a justiça levando todos os pecados que os seres humanos cometem até morrerem. Tornou-se o perfeito Salvador para eles e os fez justos. Deus nos fez perfeitos cumprindo toda a justiça. Deus nos capacita a trabalhar espiritualmente. Nós temos o direito de trabalhar espiritualmente diante de Deus porque nós recebemos a sua justiça nos tornando sem pecados apesar da nossa carne continuar agindo de forma carnal. Contudo, aqueles cujos pecados ainda não foram destruídos não podem trabalhar espiritualmente. Eles não estão qualificados para isso. Nós somos qualificados para fazer as coisas espirituais por Deus. Agora nós podemos fazer as coisas do Espírito. Nós podemos fazer a obra justa de Deus separada das coisas da carne. Deus se tornou o nosso perfeito Salvador. Deus, que criou todas as coisas inclusive o ser humano é revelado para nós como o Senhor da salvação porque Ele veio ao mundo e cumpriu toda a justiça. Em sua relação conosco Deus se tornou o nosso Salvador e Senhor que nos salva. A salvação seria imperfeita se alguém que fosse fraco ou não fosse habilitado nos salvasse. Haveria uma possibilidade de falha algum dia. Pelo contrário aquele que nos salvou não é uma pessoa falha Ele é Deus e o Criador que fez todas as coisas. João capítulo 1 versículo 3 afirma abre aspas todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez fecha aspas quem é Jesus o Salvador quem é o Salvador Ele é Deus o Criador Deus nos salvou perfeitamente nossa salvação é perfeita porque Ele nos salvou dura para sempre todavia a nossa salvação seria inválida se Ele não fosse nosso Criador mas ao contrário uma pessoa entre as outras criaturas não duraria muito e a sua justiça seria como um tecido desgastado se uma pessoa veste roupas perfeitas de couro ela nunca se cansará mesmo se jogar futebol ou descer de um escorregador mas se eles não tivessem roupas perfeitas eles iriam se cansar rapidamente o Senhor que nos salvou de todos os pecados não é imperfeito o Senhor que nos salvou é Deus que é perfeito a salvação de Jesus que foi batizado para tirar todos os nossos pecados que foi crucificado que ressuscitou da morte e está assentado à direita de Deus nunca se tornará inválida esta é a salvação que Deus nos deu nossa própria justiça deve ser quebrada para que vivamos pela fé na Bíblia aqueles que foram cheios da sua própria justiça viveram em muitas dificuldades pois Deus queria quebrar esta justiça por meio das dificuldades existem muitas passagens como abre aspas mas os altos não se tiraram fecha aspas nos livros sobre os reis significa que um ser humano não é perfeito na carne mas ele é feito justo crendo no Senhor meus amados santos nosso Deus nos salvou perfeitamente não importa quão fracos nós sejamos nós iremos morrer se nós vivermos apenas por nossa própria justiça mas o Senhor Deus nos salvou completamente dos nossos pecados ele irá se regozijar em nós se nós vivermos pela justiça de Deus não importando quão fracos nós sejamos Isaías capítulo 53 versículo 5 afirma abre aspas mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades fecha aspas Deus levou as nossas iniquidades de uma vez por todas nós não precisamos ter medo de quebrar a nossa própria justiça algumas pessoas têm personalidades semelhantes a vasos de vidro eu conheço uma irmã que foi para a América ela era muito nobre falava cuidadosamente e nunca xingava sempre que eu a encontrava ela costumava dizer abre aspas ó senhor homem ruim fecha aspas para algum homem ruim apesar de ela já ter recebido remissão dos pecados ela recebeu a remissão dos pecados crendo no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz apesar disso ela estava cheia da sua própria justiça então ela era extremamente cuidadosa em tentar não se expressar por medo de que a sua justiça fosse quebrada muitas pessoas são como ela a justiça deles dura muito ela será quebrada rapidamente sua carne tem fraquezas apesar de você já ser salvo sim você vive uma vida perfeita nós podemos viver perfeitamente após a remissão dos pecados apenas quando nós andamos com o espírito apenas as justas obras são qualificadas para serem boas perante Deus nós somos dignos de louvor quando nós trabalhamos e andamos com o espírito nós não temos nada com que nos orgulhar na carne algumas pessoas entre os santos que tem a remissão dos pecados tentam guardar a sua própria justiça por medo de ela ser quebrada contudo o senhor não se regozija neles a justiça humana será quebrada de qualquer forma seria melhor que ela fosse quebrada o quanto antes seria quebrada de qualquer forma em 10 ou 20 anos portanto seria melhor que o homem exterior fosse logo quebrado para que o homem interior pudesse viver pela fé as pessoas tentam não quebrar a sua justiça apesar do fato de que ela será quebrada de qualquer jeito o senhor tornou-se o nosso salvador o o perfeito é o nosso salvador o senhor deus tornou-se o nosso salvador ele salvou a mim e a você você se torna pecador novamente em razão das fraquezas da sua carne não deus cumpriu toda justiça nossa justiça é quebrada muitas vezes depois que nascemos de novo da água e do espírito nossa maldade é revelada muitas vezes enquanto nós seguimos ao senhor é revelada enquanto tentamos escondê-la no caso dos introvertidos e é revelada para outras pessoas no caso de um extrovertido quando nossa justiça é revelada apenas ela é quebrada enquanto a justiça de deus permanece firme aquele que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito eu quero que você acredite que o senhor deus tornou-se o nosso perfeito salvador portanto nós devemos viver pela fé deus quer que nossa justiça seja quebrada pois ele tem prazer nisso joão capítulo 3 versículo 6 afirma abre aspas o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito fecha aspas a carne não pode se tornar espírito no budismo existe a abre aspas doutrina da emancipação da existência mundana fecha aspas tal doutrina insiste que a carne pode se tornar espírito a carne nunca pode se tornar espírito não ela não pode quem pode fazer isso ninguém pode fazer isso sung choo um monge coreano muito famoso no budismo contemporâneo morreu alguns anos atrás ele buscou a verdade meditando enquanto olhava para uma parede por quase duas décadas ele nem mesmo deitou para dormir por uma década para alcançar a iluminação espiritual ele até mesmo dormiu sentado por dez anos e ele só tentava ter uma mente boa derrotando os pensamentos ruins adultério fornicação morte roubo maldades orgulho e ignorância que vinham de seu interior muitas pessoas pensavam que ele era um buda vivo contudo ele mesmo sabia que ele não podia extinguir a luxúria da sua carne por completo então ele deixou um pedaço de um poema do nirvana quando ele estava prestes a morrer após cultivar sua mente por quase duas décadas no coração das montanhas abre aspas por eu ter enganado muitos homens e mulheres durante a minha vida meus pecados são maiores do que as montanhas mais altas eu irei cair no mais profundo inferno e minha lamentação será dividida em dez mil formas um pedaço do sol vermelho desce por trás das montanhas azuis fecha aspas todas as pessoas religiosas do mundo admiravam a sua sublime personalidade e seus ensinamentos aparentemente profundos contudo ele mesmo realmente disse que iria para o inferno a carne nunca pode ser espírito mas as nossas almas tornam-se filhas de Deus quando nós nascemos de novo crendo na sua salvação nós só nos tornamos novas criaturas pela graça de Deus que nos ressuscitou na sua justiça um ser humano não pode ser renovado pelos seus próprios esforços ministros monges e padres católicos que participam de ministérios em prisões aconselham os prisioneiros a levarem vidas virtuosas pelo resto de suas vidas contudo a carne nunca muda Deus quer que nós abandonemos nossa própria justiça e acreditemos firmemente que o Senhor é o nosso salvador creia no batismo e na cruz de Jesus então você terá a grande fé na salvação agora Deus olha para os crentes o Senhor tornou-se propiciação por nós ele foi batizado para levar todas as coisas que separavam os seres humanos do Deus Pai ele foi crucificado para pagar o salário dos nossos pecados foi julgado em nosso lugar e nos salvou de todos os pecados Deus tornou-se propiciação por nós ele diz abre aspas a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus fecha aspas entre parênteses romanos capítulo 3 versículos 25 e 26 Deus veio ao mundo e cumpriu toda a justiça todos no mundo estão sem pecado ninguém vai para o inferno se crer na perfeita salvação de Deus a pessoa vai para o inferno em razão da sua descrença uma pessoa pode ser salva se ela abandonar a sua própria justiça e hipocrisia e aceitar Deus como seu salvador crendo no batismo e na morte de Jesus na cruz nós vivemos sem pecados aos olhos de Deus porque ele levou todos os pecados do mundo sobre ele e os eliminou eu creio em Deus você também ele é o salvador nós não temos pecados o Senhor Deus nos salvou perfeitamente o único problema deixado para nós é como iremos gastar o resto das nossas vidas como devemos viver nós devemos andar no espírito nós não temos que nos preocupar em eliminar os nossos pecados as palavras abre aspas por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos fecha aspas significam que Deus não nos condena por nossos pecados nós não temos pecados e nada para sermos julgados porque Deus já nos salvou de nossos pecados recebendo o batismo de João Batista e sendo crucificado dessa forma Deus não nos condena por nossos pecados ele olha para aqueles que creem nesta verdade com o coração a bíblia diz que não há justo mas nós somos justificados pela fé em Deus abre aspas como está escrito não há justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer a garganta deles é sepulcro aberto com a língua urdem engano veneno de víbora está nos seus lábios a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura são os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos a destruição e miséria desconheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante de seus olhos fecha aspas entre parênteses romanos capítulo 3 dos versículos 10 ao 18 Deus veio ao mundo e levou todos os pecados daqueles que fazem todo tipo de maldade enquanto vivem neste mundo e não tem justiça e tornaram-se inúteis no Rio Jordão você crê nisso? Agora Deus olha para as pessoas que creem que ele as salva de todos os seus pecados os olhos do Senhor estão sobre os justos ele os encoraja ele toma conta de nós está sempre conosco nos guarda e trabalha conosco Deus confiou a nós as obras justas Jesus irá sofrer mais do que nós se nós sofrermos com maldades da carne abre aspas porque vocês sofrem com seus pecados quando eu já os salvei de todos eles fecha aspas o que nós temos que fazer agora é crer em Deus andar no Espírito e pregar o Evangelho para as almas perdidas estas são as coisas que temos que fazer agora você crê nisso não mostre a sua própria justiça ou tente estabelecer uma comparação dela com as de outras pessoas para aparecer não ofenda a pessoa que não é justa por si própria de fato não há ser humano justo por natureza nós agradecemos ao Senhor que nos salvou através do seu batismo e da cruz nós não temos com o que nos orgulhar perante Deus exceto o seu amor que nos salvou perfeitamente tudo que nós temos a fazer é nos orgulharmos da salvação de Deus louvá-lo e glorificá-lo e pregar o evangelho da água e do espírito nós não precisamos nos preocupar com o pecado ou em ir para o inferno abre aspas agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus fecha aspas entre parênteses Romanos capítulo 8 versículo 1 nunca você percebe a pessoa só vai para o inferno se ela não se unir ao fato de o Senhor a ter salvado com o seu ato de justiça contudo quem crê nisso não precisa se preocupar com o pecado ou em ir para o inferno o Senhor Deus nos salvou de todos os pecados com o batismo e o sangue de Jesus quão agradecidos nós somos abre aspas concluímos pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei é por ventura Deus somente dos judeus não é também dos gentios sim também dos gentios fecha aspas entre parênteses romanos capítulo 3 versículos 28 e 29 Deus não é somente o Deus dos judeus mas também o Deus dos gentios ele é Deus para todos os seres humanos o Senhor Deus nos salvou dos nossos pecados para isso ele veio ao mundo foi batizado para receber todos os pecados e foi crucificado para ser julgado por eles assim ele se tornou Deus e o salvador de todos os seres humanos esta é a conclusão de romanos capítulo 3 o apóstolo paulo cria nisso nós também cremos nisso o apóstolo paulo não somente fala sobre a fraqueza da carne mas também sobre a justiça de Deus fora da lei nós não podemos ser salvos pelas obras da lei pelo que nós podemos ser libertos pela fé na salvação de Deus o Senhor Deus tornou-se propiciação por nós e deixou impunes todos os pecados anteriormente cometidos assim os incrédulos serão julgados pelo pecado de ser contra o Espírito Santo ele não julga os pecados que nós cometemos pela fraqueza da carne porque não há pecado no mundo dessa forma nós temos que crer no Senhor Deus não há condenação ou julgamento para os crentes Deus é o Deus dos crentes então nós devemos gastar o resto das nossas vidas andando no Espírito nós sempre podemos fazer coisas do Espírito porque todos os nossos pecados já foram perdoados apesar de nossa carne querer viver na luxúria o Senhor Deus é o Deus dos judeus e dos gentios ele também é o Deus dos crentes e dos incrédulos isto significa que Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos de seus pecados ele pode se tornar o salvador dos incrédulos ele já se tornou o Deus dos crentes eu agradeço ao Senhor Deus do fundo do meu coração quão miserável eu seria se Deus não tivesse vindo a este mundo na forma de carne humana e se ele não tivesse sido batizado no Rio Jordão para levar todos os nossos pecados se ele não tivesse se tornado nosso perfeito salvador nós seríamos novamente pecadores após recebermos a remissão dos pecados porque nós somos fracos até o dia da nossa morte eu dou graças ao Senhor Deus am her am 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri